Que chavosa sua roupa Chave a quebrada toda Com cabelo desfacado Zero duvada arrepiado No rosto a 24k Nós é os meninos, chave Foi conhecido em todas as comunidades Ela se amarra nos trajes E a preferência é sempre o tênis da Nike Oi que chavosa sua roupa Chave a quebrada toda Foi com cabelo desfacado Zero duvada arrepiado No rosto a 24k Nascido na favela Aonde tem vários becos e viela E assim nós vai além Busca o progresso mas sem atrasar ninguém Oi que chavosa sua roupa Chave a quebrada toda Foi com cabelo disfarçado Zero duvada arrepiado No rosto a 24k De chavosa sua roupa Chave a quebrada toda Com cabelo desfacado Zero duvada arrepiado No rosto a 24k Is, 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 is E na Detona Punk São vários lançamentos Murilo Azevedo Mais chave do momento Vazou na internet Explosão no canal Murilo Azevedo Efeito colateral 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 Tal 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 Tal